O Minha Guitarra Uca Feita magia, feita saudade Dá-me-te o gemer amigo E vem comigo cantar verdade Dá-me-te o gemer amigo E vem comigo cantar verdade Vamos viver horas calmas Para nossas almas alimentar O fado é o pão da vida E a dor sentida vai melhorar Vamos musicar boinas Feitos de temas de tradição Oh Minha Guitarra Uca Põe-me na boca teu coração Oh Minha Guitarra Uca Põe-me na boca teu coração Vamos musicar boinas Feitos de temas de tradição Oh Minha Guitarra Uca Põe-me na boca teu coração Oh Minha Guitarra Uca Põe-me na boca teu coração